O Comando Militar do Sul é um dos oito comandos militares de área do Exército Brasileiro, com abrangência em toda a região sul do Brasil. Com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, destaca-se como a elite do combate convencional. Com grande poder de dissuasão, o Comando Militar do Sul possui um quarto de todo o efetivo do Exército Brasileiro. São cerca de 52 mil militares e a maior frota de blindados do país. O Comando Militar do Sul conta com três divisões de Exército. A terceira com sede em Santa Maria, a quinta com sede em Curitiba e a sexta com sede em Porto Alegre. Subordinadas as divisões, o Comando Militar do Sul possui em sua área oito brigadas, sendo três de cavalaria mecanizada, duas de infantaria motorizada, uma de infantaria blindada, uma de cavalaria blindada, uma de infantaria mecanizada, além de duas artilharias divisionárias. Operacionalmente, o Comando Militar do Sul dispõe também de tropas diretamente subordinadas e altamente especializadas, como o 3º Batalhão de Polícia do Exército, o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e o 3º Batalhão de Comunicações, todos na capital gaúcha. Em Santa Maria, o Comando Militar do Sul conta com o Centro de Instrução de Blindados e com o Centro de Adestramento Sul, referências na preparação, certificação e prontidão de tropas blindadas e mecanizadas. A 3ª Região Militar, sediada em Porto Alegre, e a 5ª Região Militar em Curitiba, são os grandes comandos que coordenam as atividades administrativas e logísticas em toda a região sul do país. O 4º Grupamento de Engenharia proporciona a mobilidade, a contramobilidade e a proteção das tropas do Comando Militar do Sul, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate, além de assegurar o efetivo e regular o emprego da engenharia em obras militares e de cooperação. O Comando Militar do Sul abriga ainda em sua área, três colégios militares, em Curitiba, em Santa Maria e Porto Alegre. O alto nível de preparo dos soldados do Comando Militar do Sul os tornam referência no cumprimento das mais diversas missões. A atuação em operações e interagências evidencia sua competência e capacidade de trabalho conjunto em prol do bem comum e do desenvolvimento nacional. Sua destacada participação também acontece em missões de paz, apoio à defesa civil, garantia da lei e da ordem, defesa de fronteiras e demais ações que associam o preparo permanente da tropa a ações que proporcionam benefícios para a população. Com essa estrutura, capacidade e competência, o Comando Militar do Sul é o braço forte e a mão amiga do Exército Brasileiro na área estratégica sul do Brasil.